E aí galera, tudo bem todos? Olha, estamos aqui na piscina hoje, mais de um dia aqui, curtindo um pouquinho. Um dia gostoso. E hoje a gente vai fazer alguns sanduíches. Já está aqui de boa, curtindo um pouco, a gente vai fazer um sanduíchezinho. Vocês estão atentas ao cardápio? Conta aí. A gente fez a função do mercado, né, comprou umas coisinhas pra gente comer aqui. A gente vai ficar de boa, papiando, fazer um lanchinho saudável, um lanchinho do queixo. Ficar de boa, conversando um pouquinho. Gente, é incrível, né, que quando a gente quer vir na piscina... Não tem, não tem, não tem. Mas eu acho bastante... É, hoje tem o pastor. Deixa eu abrir a janela, por favor. Olha a vista, que vista linda. Ah, é você, só. Ah, gostosa. Vamos mostrar. A gente vai fazer algumas... Conta aí, mostra aí. A gente comprou um batom. Inicialmente a gente ia fazer um paté de frango. Mais uma vez, só com a moto ligada. Será óbvio. Pra variar. Ah! Voltamos aqui, né, após o Arthur já estacionar a moto. Vamos lá. Vamos lá. A gente comprou o paté de atum. Porque inicialmente a gente ia comprar... O que vocês compraram? Paté de atum. Inicialmente a gente ia comprar paté de frango, só que tinha muita gordura aí. E a gente foi pelo mais saudável, que era de atum mesmo. Mais proteína também. Vai fazer de atum, com oitinho. Mozzarella. E mussarela pra gente fazer um loitinho. E o suquinho. O suquinho? Você trouxe o suquinho? Eu trouxe o suquinho. Você que fez, natural? Não. Não importa. Mas é o que importa. O que importa é a intenção, né? É o suquinho. É o suquinho. Exatamente. E é isso. Preparar pra mostrar o chef. Bora. Master Maromba Chefs. Vamos lá. Aqui então, pra receita, é algo muito fácil e simples. A gente não sabe fazer nada. É, elaborar. Não, não fala assim não. Eu sei fazer sim. Se a gente quiser, eu faço estrogonofe. Ah, eu também sei fazer. Faz. Você fazer risoto, tá? Risoto. Sim, meu estrogonofe é incrível. Risoto ficou bom. É a única coisa que eu sei fazer na cozinha. Você nunca fez. Estrogonofe? É. Foi muito bom. Eu já cozinhei pra você? Não. Ué, compra as coisas que eu faço. Comprei as coisas que aquele dia eu fiz. Ah, fiz. Mas eu não vou comprar. Quem pagou meu mercado hoje foi Carolzinha, tá vendo? Então, quero que eu faça um pouquinho pra você. Você tá linda? Mano, joga um pouquinho de água e rescorrega. É, eu falei que tava sem água. Eu tô fazendo a função aqui de abrir o pão. Olha que função, que função importante. Abrir a sacola do pão. Vocês preferem rodelinhas ou, tipo, parte ao meio? Não, rodelinha. Rodelinha, rodelinha. Vamos fazer agora. A Joyce aqui tentando partir o tomate. Você ia falar cozinhar? Você ia falar cozinhar, né? É, nem tô usando o tomate. Você ia falar cozinhar. É, esse é o meu. Não, pode jogar fora. Eu vi isso aqui. É meu, três segundos. É meu, tudo bem. Um quilo. Você quer sanduíche? Eu quero. Você ia fazer? Eu tô querendo. Ah, tá bom. Eu vou fazer pra você. Tá bom. Já que você é bom. O quê? É tão querido com a gente. Você trata o jeito super bem o tempo inteiro. E você é sempre muito parceiro. A gente vai te fazer o seu leite. A gente sai do leite. É assim? Opa mais? Olha lá. Olha a grossura que ela cortou. É isso. Que mega bom. É isso. E você vai dar... Mas eu vou defender o tanto. Você vai dar isso aí pra quem comer, ó. Tartaruga. Isso aí, cara. Mas eu vou te defender, porque essa faca aqui, ela é muito ruim pra cortar as coisas. Olha aqui o que eu fiz da última vez com essa faca, ó. Isso acontece com quem usa 10% da inteligência, né? Me chamou de inteligente? Ele falou que eu tenho inteligência. Não. Não vou. Eu dou 10% da inteligência. Então eu tenho uma inteligência, mas eu só usei 10%. Então eu tenho uma inteligência. Isso. Então, avô. Carol. Qual comida você nunca experimentou, mas você tem preconceito com ela, a ponto de achar que ela é ruim? Figo. Figo ou fígado? Fígado. Ah, você tá falando fígado? Figo ou fruta? Ah, não. Ah, não. É muito bom também, né? É bom. É bom. Você tava pensando que era fígado, né? É, fígado também. Agora eu gosto, mas antes eu odiava a minha mãe, fazia eu comer essa porra. É? Dá uma maltinha, então. Peraí, mostra. Tá. E quantas horas a gente faz nosso sanduíche? Eu sou esperada, né? Tudo bem. Você colocou nela? De novo. A gente não gravou. Vai, de novo. Não. Repete, cara. Gravou? Não, não é bom também. Oi, gente. Ah, você foi tirana. Vamos lá. E lá. E lá. E lá. Bora, bora. Bora chumchar. Não precisa focar. Não precisa focar nos meus fracassos. Gente do céu. Não tá esteticamente bonito. Isso, mas eu acho que o gosto pode ser diferente. É, o que importa é a intenção. O que importa é... O que importa é o que importa, né? O que importa é importar o que importa. A gente tinha que fazer um vídeo um dia provando coisas tipo... Aham, ia ser uma boa. Olha o tamanho desse tomate que a Jessica usou. O que é esse? Ah, tá lindo. Dois tomates? Mas você colocou de dois? Prova, amiga. Eu dou a sua vaga. Eu sei acho que... Queijinho não queria... Quase a quatro só. Bora. A gente tentava fazer na velocidade 2x, porque, cara... E aí, Carol, você tá chegando no shape? Fala aí sobre o seu projetinho e tal. A Carol tá mó focada agora na academia, gente. Tem receita de book. Vai, vai falar. Tem receita de book. Então, tô comendo muito. Aguento muito, muito. E tô no projetinho, né? Pra... Tipo assim... Não é que meu amor for possível. Eu tô me esforçando pra isso agora. Tô com o set de book e... Acompanho ela nas minhas vingescentes. Já correu ela. É, a Carol tá móvido bastante. Eu já roubei bastante comparada com o tiromoção, porque... Pra quem não sabe, eu já fui 10 ou 10 vezes. Aqui é um... E conta de novo. Porque eu fiquei bem feia, fiquei parada, velho. Não podia... Não podia fazer nada. Tô tendo que voltar aos pontos. Eu trouxe uma função complicada. De alguns sentidos. Mas ela tá se esforçando. Eu tô me esforçando. Lanches curtinhos. Não precisa. Não precisa mais de aqui. Os lanches estão prontos e é isso. Vamos... Agora a gente vai lá pra... Só tem que pôr nessa aqui, né? A gente não pensou. Um prato. A gente não podia ter pegado um prato. Só tem que lavar isso aqui, ó. Tá vendo? É pra Cris? Pra gente. O que que ele tem? Atum? É atum, tomate, queijo e alfaça. Olha lá. Olha aí, né? É o que tiver. É um... Não, não, não. É um... É que eu tô em booking. Tá maluco com os lanches na mão. Eu vou gravar, gente. Olha aqui. Tá chovendo, então a gente vai levar o lanche aqui dentro. Meu Deus! O seu lanche aqui, a gente vai comendo. Ah! Tá bom, amor. Aí, Lan, a gente tem que voltar lá pra mansão. Porque vai rolar uma gravação lá. Um, dois, três e... Eu espero que o cara abra rápido ali. Vai! Vai! Vai, Belu! Vai, Belu! Vai, Belu! Vai, Belu! Gente, nunca foi tão difícil. Que que é isso? Corridinha! Deixa eu provar. Vamos comer. Dá o seu feedback, hein? Tararã! Carminho! O que é isso? Leite natural. Hã? Leite natural. A gente finaliza o vídeozinho de hoje. Era mais um tipo um vídeo de vlog. Desconcação, mesmo. Vai, deixa eu te mostrar aí. E é isso, gente. A gente vai amassar agora o sanduíche. Tô louca pra provar também. Um beijo e até a próxima. Muito bom!